E aí quem pode pintar no Brasil é o Filipe Coutinho, o meia que tem sido pouco aproveitado no Barcelona, não descartou atuar em 2022 em algum clube aqui do Brasil, para ficar no radar da seleção brasileira em ano de Copa do Mundo, é uma decisão que pode fazer a diferença entre jogar ou não uma Copa do Mundo. Será que ele cairia bem em algum time por aqui? Você sabe que o Filipe Coutinho é mais uma dessas histórias que a gente mal viu jogar aqui, o torcedor e a torcedora do Vasco, que tiveram assim, você vê um craque nascer, você vê, quando você torce para aquele time, você vê o craque nascer, você fala, esse é o cara, saiu. Eu acho que ele cairia bem em qualquer time aqui, em qualquer time, ele é um grande jogador. Eu gosto quando eles fazem o caminho de volta, mas eu adoraria que eles não tivessem que fazer isso, que eles não precisassem sair. Mas acho que o Filipe Coutinho é o craque. E qual time ele cairia melhor? No Corinthians. Fala, Alicia, se desenha. Eu estava só esperando a Amílio falar, estava só esperando a Amílio falar para corroborar. Não, eu acho que assim, ele foi especulado no Flamengo, eu acho que o Flamengo talvez seja o time que menos precisa do Filipe Coutinho, né, por já ter ali um meio campo muito estrelado, de muito talento. Fora isso, eu acho que ele caberia muito bem. Caberia muito bem no Corinthians, caberia bem em qualquer time do Brasil hoje, pela habilidade que ele tem ali no meio campo, por ser também um jogador muito para o ataque. Essa posição do meio atacante hoje no Brasil, a gente não tem um nível de talento muito forte, especialmente se você olhar para fora do trio ali, Flamengo, Galo e Palmeiras. Então, eu acho que ele tem lugar, é sempre, é só a gente fica olhando e fala assim, a gente vira a segunda opção, né, porque se ele tivesse lugar na Europa, na ponta na Europa, ele certamente preferia ficar lá, ele está querendo vir para cá porque o Barcelona está mal, ele está sem espaço e aí jogar no Brasil, num time de ponta no Brasil, é um caminho mais próximo, é um atalho para a seleção brasileira. Mas é isso, né, a gente no auge vai embora, quando a coisa aperta, volta, para não ficar sem espaço.